Então olha só isso aqui, criptomoeda bomba relógio, entra em colapso, investidores alertam, saiam agora! Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto? Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você e a gente sabe que o mercado cripto, muitas vezes aí, apresenta diversas armadilhas, né? e golpistas se fazem valer da inexperiência de várias pessoas pra justamente, e da ganância de muitas pessoas, pra se fazer valer de golpes muito doidos então o cara vai lá, coloca dinheiro na mão da empresa e daí a empresa dá rendimentos muito altos e essa pessoa chama outra pessoa e assim sucessivamente e daí de repente eles somem com o dinheiro de todo mundo e não tem nem a quem você processar, quem recorrer e já era porque criptomoeda, pô, você não vai recorrer ao Estado o Estado vai bloquear a conta da pessoa não tem como bloquear uma carteira cripto a coisa realmente é muito difícil então, eu especificamente trabalho com um robô de operações chamado Neo Network que ele, diferente de outros robôs, você não vai colocar o dinheiro na mão deles você deixa o dinheiro na corretora mesmo e faz uma configuração via API ou seja, uma licença com as próprias corretoras e quando você configura lá, você coloca que não autoriza o saque na verdade, isso aí já vem por padrão e até meio complicado pra você ativar o saque pelo robô enfim, você não vai ativar daí como funciona? a maior parte dos robôs também trabalha com uma licença você tem que pagar uma licença de uso pra depois pagar uma porcentagem do seu lucro esse robô especificamente ele não cobra licença e é apenas uma porcentagem do seu lucro então olha só que interessante, todo mundo ganha se porventura o robô não te trouxer lucro você por consequência também não tem nada a pagar pra ele então é interesse dos caras, dos desenvolvedores implementar estratégias que sim, façam lucro que tenham possibilidade de ganhar dinheiro então, por consequência, eu acredito que é uma proposta bem interessante se você quiser conhecer, é o segundo link que estará aí na descrição mas vamos comentar então a respeito dessa moeda aí que seria uma bomba relógio e tá pra colapsar a coisa realmente tá ficando estranha mas vamos lá, acusado por alguns de ser pior que um esquema ponze caramba, o token REX vale atualmente 4% do seu preço recorde 0,48 centos tá, mas Marcos, olha só esse negócio, ela desvalorizou muito, a coisa tá feia então, mas gente, o mercado cripto todo tá desvalorizado então, olha, o preço de uma moeda não é argumento pra falar o quão ela é eficaz ou positiva, tá, então a gente não pode considerar essa desvalorização porque a gente tem muitas moedas aí que tem fundamentos excepcionais e ainda assim, infelizmente desvalorizaram pra caramba o próprio Bitcoin desvalorizou mais de 80% e se eu for começar a usar isso, então vamos falar que o mercado do cripto inteiro é pirâmide financeira pô, então não tem como, mas ó as críticas ao ecossistema da criptomoeda REX, da REX.com se intensificam nos últimos meses após rumores de que seus promotores estariam sendo sondados por autoridades dos Estados Unidos nessa semana, o investidor de alta influência, Mike Alfred fez um alerta no Twitter aconselhando as pessoas expostas ao projeto a saírem do negócio enquanto podem a REX está em colapso agora, a REX está em colapso total agora os ratos estão abandonando o navio à medida que a SEC vem intimando todos esses criadores todos os criadores desse esquema de marketing multinível desonesto disse Alfred então assim, marketing multinível só, deixando bem claro, não é uma coisa desonesta é um negócio idôneo, né, eu indico uma pessoa que indica outra enfim, a galera ganha e se houver realmente um produto que funcione um produto que seja bom um produto que tenha usabilidade no dia a dia não tem problema nenhum usar marketing multinível o problema é que toda pirâmide financeira ela chega aí e se traveste de marketing multinível que são coisas assim, totalmente diferentes então essa ideia de marketing multinível está bem desgastada então eu se fosse criar um projeto hoje ah Marcos, vamos criar um projeto aqui, não sei o que vamos, ah vamos por marketing multinível, não, estou fora estou fora porque essa, mas esse negócio de marketing multinível já está muito desgastado então a gente não tem que pensar só em fundamentos oh, vamos cientificamente estudar as melhores possibilidades que temos aqui a gente tem que pensar na aceitação do público se você apresenta um negócio para o público falando assim, ah não, tem marketing multinível pô, você já está queimando sua imagem o negócio já nasce queimado então eu não vou me meter a fazer um negócio assim não que eu nunca venha trabalhar com marketing multinível, tá pessoal? não entenda que eu estou fazendo uma promessa aqui para vocês nunca vou falar a respeito, nunca vou citar, nunca, não é isso de verdade, pode ser que amanhã ou depois eu vejo alguma coisa interessante só que é um negócio que pode ser meio queimado, tá? então ele falou certo ele colocou marketing multinível desonesto ele adicionou o adjetivo porque marketing multinível não é desonesto eles especificamente estão fazendo um que é desonesto bom, ele acrescentou deixa eu compartilhar aqui ele acrescentou sempre foi uma bomba relógio saia o mais rápido possível ele também criticou o criador do projeto o polêmico Richard Hurt que comprou o maior diamante negro do mundo por 22 milhões desde o início do ano então, quando a gente vai analisar uma empresa ou um projeto para identificar se é uma pirâmide financeira ou não digamos que a gente faz a construção do entendimento a gente tem um conjunto aí de tijolinhos, né? então, de um lado você coloca ah, trabalha com marketing multinível para você, isso daí é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? embora seja idônea eu coloco na pilha de tijolinhos que constrói aí o entendimento de que é uma coisa negativa daí você começa a ver ostentação dos desenvolvedores ou donos aí do projeto opa, né? aí já é um outro ponto de alerta daí começa essa questão da investigação olha, toda empresa que ganha espaço no mercado que começa a crescer ela começa a ser investigada isso daí é a coisa mais normal do mundo então, o que você faz? você percebe que está para começar a investigação primeiro que você faz é pular fora ué, mas você está falando que o projeto não é idôneo então? não, é porque vai desvalorizar se começar essa investigação vai desvalorizar então você tem que pular fora antes que desvalorize e depois que a investigação estiver andando e os relatórios parciais forem positivos ou forem favoráveis à moeda ou ao ativo aí você pensa em reentrar entendeu? porque daí caiu o que tinha para cair aí você entra essa é a ideia esse é o conceito então, Rex, ó se eu fosse holder, eu não sou e nem tenho o menor interesse em entrar mas se eu fosse holder eu também sairia agora porque pode não ser verdade que está para rolar essa investigação pode não acontecer ou se acontecer pode não provar nada mas só o FUD, né FUD, ah, eu não vou lembrar a sigla aqui o que significa FUD, mas enfim é um conjunto de informações que causa tensões no mercado financeiro e assusta os investidores então se está todo mundo saindo você não precisa esperar todo mundo sair você sai também, cara antes que o negócio vá lá para baixo o preço e daí se você realmente acredita no projeto quando cair bastante você entra de novo praticamente isso alguns dias atrás perguntei a Richard como foi o interrogatório na SEC fui bloqueado então o cara chegou para o desenvolvedor ou para o responsável pelo projeto enfim e perguntou e aí, como foi o interrogatório na Comissão de Valores Imobiliários daí o cara bloqueou ele, né mas tudo bem eu também bloquearia se fosse comigo enfim ele sabe o que está prestes a acontecer não seja a última pessoa a entender o investidor também relembrou seus comentários para a Forbes quando relatava o que poderia vir a acontecer com o mercado da Rex em outubro na Forbes eu chamei a Rex de economia paralela que falharia em câmera lenta devido aos incentivos de bloqueio então outra coisa incentivo de bloqueio tá se você deixa suas moedas bloqueadas você vai ter um rendimento uma rentabilidade isso aí também não é indício de uma pirâmide financeira cara então assim eu não sei se a Rex e uma coisa que eu aprendi estudando filosofia é que a gente não pode fingir que sabe algo e também não podemos fingir que não sabemos algo então eu vou ser bem sincero com vocês eu não sei se a Rex é uma pirâmide financeira mas pelo que está acontecendo agora no mercado nesse exato momento é e eu vejo que é o melhor momento para você pular fora cara se você não pulou ainda abandona esse barco você não tem que gostar de moeda você não tem que ah você gostando dessa moeda aqui ou essa outra tem carinha de cachorro não sei o que a gente está falando de mercado financeiro deixa sentimento o que é para você amar sua esposa amar seus filhos agora quando é o mercado financeiro você trabalha você trabalha com o método científico você trabalha com a lógica o amor talvez talvez eu nem sei enfim talvez se eu estudasse eu entenderia melhor mas o amor talvez não seja uma coisa lógica sentimento não é uma coisa muito lógica agora mercado financeiro esquece o negócio é frieza a gente está falando de ganhar dinheiro não de gostar de projetinho entendeu então por conta disso se eu fosse holder eu sairia antes que o negócio afunde de vez peça mancamento mas alas sempre